Ajeita, vai para a cobrança do pênalti, penalidade máxima contra o Palmeiras, autorizado, cruzado, partiu de canhota, bateu, goooooool, do Alianza, de canhota do canto direito do Jail, segundo o Jailzão da Massa Fazenada, bola na rede, desconto, Alianza anima, cruzado, camisa 18, faltando 19 minutos para terminar o jogo, Agora no placar da Libertadores em Lima, Palmeiras 3, Alianza Lima 1, Jailzão, essa aí passou, pega a bola